Música 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 Bom dia meu Brasil Não é só Brasil não, tem gente da Argentina Bom dia Argentina, Canadá Boa noite Japão O que acontece? O que que acontece? Voltamos super cedo ontem do aniversário da Gonzales Sabe, meia noite a gente estava Em caminho de casa Só que o Gabriel foi dormir quase duas da manhã É isso aí Só que parece que passou um caminhão em cima da pessoa Amor, eu não consigo mais Eu consigo ir em restaurante Assistir um musical Meu Deus Eu não consegui ir pra night mais E nem foi tão night Ah não, gente Música Música Achei o Gabs ali Tomando banho E vim aqui ter o meu momentinho De autocuidado Deixa eu mostrar uma vez Eu mostrei um creme pra área dos olhos Que tinha uma corzinha E depois eu esqueci De passar e mostrar aqui pra vocês Às vezes, ó Eu trouxe De fora Eu passo até Ó, quer ver, ó Ele dá uma Uma corzinha Como se você tivesse passado um corretivo Nossa, esse momento que eu fico aqui Sozinha Silêncio Me cuidando É tão importante É onde eu penso em tudo que eu vou fazer durante o dia Aonde eu me cuido Me sinto mais bonita Separo meu look Minha maquiagem E vou agradecendo Que é muito importante também Começar o dia Agradecendo e terminar Ó Ó como ele dá uma igualada No tom Daqui a pouquinho A pele chupa É maravilhoso Aliás Eu tô sem nem o filtro Paris, ó Ó como tá a minha pele Como melhorou, né? Tá boa E o cabelo Eu não preciso nem falar, gente Nem falar Mas eu acho que é uma questão de dedicação De beber muita água Que eu tava sem beber água Tô bebendo muita água E de autocuidado Ó De autocuidado Finalizei ali Uma makezinha Ó, gente, olha Eu não abro mão De jeito nenhum Das minhas duas gominhas Todos os dias Meu gummy hair É absurdo, gente O que ele faz Combo de vitaminas Então Faz bem pro cabelo Pra pele Pra unha Pra imunidade Pra tudo Olha isso O seu cabelo Não é só que ele cresce Ele cresce saudável Ele fortalece os fios Podem ver que eu tô até Fazendo o trion das babyliss Porque meu cabelo fica forte Duas gominhas todos os dias Hum Uva do céu O que eu falo? Gente do céu É muito bom E ó Melhor ainda Gummy Tá na melhor hora De comprar, hein De ter seu gummy Ou de fazer seu estoque Olha só O que eu vou mostrar Olha isso Na compra do kit 3 De gummy Qualquer sabor Você ganha De brinde Uma hair mask De tutti frutti Maravilhosa, gente Mais um brinde surpresa Que pode ser um planner Ou a necessaire Ou a escova Gente E usa o meu cupom Viana Que você ainda tem desconto Clicou no link? Ainda não clicou? Mulher Olha esse cabelo Gummy hair Eu sou assim Sou suspeita Porque eu sou apaixonada Tem muitos anos aqui De gummy hair, gente É uma loucura Clica aqui e usa Viana, tá? E ganha mimo Ganha desconto Ai, sou muito apaixonada Separei esse look ontem E acabei não usando Então Eu quero mostrar Como que ficou Pra vocês, ó Esse blazer É vermelho Com rosa Ai, eu usei Com essa bolsa verde Bem color block, ó Ai Ai, isso é um flash Do nada Deixa eu mostrar Outra coisa Que eu amei Pra vocês Que é essa capinha Ó Toda personalizada Ó Tem um FV aqui É da Connect Express Eles foram muito Puxos Tem vários modelos Lindos lá Ó Aí fica seguro Sabe? Você segura aqui Já era Evita de cair E ó Super estilosa, né? Gostei Connect Express Vou deixar o arrobinha deles aqui Quem vai passear com a mamãe? Ai, que lindo Deixa eu ver seu look Mamã Tá color block? Tinha esse óculos aqui, ó Ó o óculos na sua blusa Esse é pra abrir o carro, filho Tá brincando com os primos Dá um upa no PP Upa, upa Ai Gente, que saudade dos meus primos que eu tava Upa Upa Que delícia Você deu upa no Lucas? Upa, Lucas Upa Ajuda, Lucas Ele tá tirando E ajudou E o Pedro? O Pedro ficou sem? Dá upa no Pedro também Upa Ai, que delícia Upa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto